É do Mundo Mágico do Perlim que iniciamos mais uma viagem muito especial pela atualidade da responsabilidade social no futebol profissional. E que viagem, Bruna! Este mês de Dezembro viveram-se momentos muito tocantes e não haja dúvida que estiveram bem patentes os valores do Natal. A Fundação do Futebol associou-se à campanha de recolha de bens do Banco Alimentar com Nelson Pereira, Beto Severo e Silvio no papel de voluntários. E onde não se deixaram de viver momentos bem tocantes também. E com este novo projeto da Liga, esta bata tem poderes, esta magia levou-nos até à Madeira. No nosso programa, tivemos o pequeno Elber a pisar o relevado do estádio de São Luís. E outro projeto em destaque é o Liga-nos ao Talento. A Fundação de Futebol saiu à estrada e foi dar um importante apoio às associações distritais regionais. O melhor mesmo é ficar connosco e conhecermos melhor a iniciativa vencedora do Prémio de Responsabilidade Social do mês de Novembro. Preparado, Domingos! Vamos a isso! Rico em tradições natalícias, o mês de Dezembro trouxe também o primeiro almoço de Natal do Conselho de Administração da Fundação do Futebol. Um momento que foi precedido da habitual reunião mensal, onde vários temas de destaque foram debatidos. Entre os quais o projeto vencedor do Prémio de Responsabilidade Social de Novembro. Além disso, os membros do Conselho de Administração da Fundação do Futebol tiveram a oportunidade de realizar uma visita às futuras instalações da Liga Portugal. Sem dúvida um dia muito proveitoso para a direcção da Fundação do Futebol. Tivemos mais uma reunião onde foram tomadas algumas decisões, mas acima de tudo também para rever tudo aquilo que já foi feito e foi muito nos últimos meses. De seguida fizemos uma excelente visita às futuras instalações que estão sem sombra dúvida de excelência. ou seja, vai ser a casa do futebol, a casa do adepto, onde se mostra a importância do trabalho da Liga e onde é partilhada, onde é partilhada até por experiências, vai ser um local de muita experiência. Por isso, claro que eu como membro deste Conselho de Administração fico muito contente por ver esta obra crescer e fazer parte dela. As surpresas não se ficaram por aqui e cada um destes protagonistas que tanto já deram ao nosso futebol receberam um presente muito especial que pretende destacar as respectivas carreiras de muito sucesso. É sempre um orgulho e um gosto, desde que estamos aqui na Liga, no Conselho de Administração da Liga Fundação, acho que o Presidente Pedro Pensa tem tido esse cuidado de mostrar também aquilo que, o quanto nós podemos ser importantes para a Liga Fundação e o trabalho que temos feito e que está pela frente e que podemos fazer muito mais. Somos boas pessoas, todos nós temos sentimentos, todos nós nos lembramos dos pobres, dos ricos e dos remediados. É uma pena que não seja todo ano assim. Vê-se a todos, sem excepção. Desejo um Feliz Natal, naturalmente, e um Feliz Ano Novo, com muita prosperidade, com muita saúde e com muita paz. O Académico de Viseu foi premiado com o Prémio de Responsabilidade Social referente ao mês de outubro no âmbito da iniciativa Dá Sempre a Mão ao Outro, Diz Não ao Bullying, num projeto inserido no Dia Mundial de Combate ao Bullying. Esta distinção foi entregue no jogo entre o Académico de Viseu e o Belenenses, no Estádio do Fontelo, pelas mãos de Helena Costa, membro do Conselho de Administração da Fundação do Futebol, e Mariano López, presidente dos Viriatos. Nós tentamos fazer o maior possível para a cidade e para o nosso entorno. O pilar fora dos comerciais é um pilar muito importante, a relação social do clube com as pessoas da cidade e também da parte do clube dos jogadores. demonstrar que temos uma grande preocupação junto dos atletas e que eles também interiorizem aquilo que é o nosso aspecto importante, que é formar os jogadores enquanto pessoas, enquanto homens. É óbvio que também gostaríamos que eles dessem grandes jogadores, mas antes disso está o ser humano, que é isso que nós damos muita importância. Sim, primeiro de tudo, dar os parabéns ao Académico de Viseu, porque teve uma excelente iniciativa, importantíssima na minha perspectiva e na perspectiva da Fundação do Futebol. Primeiro de tudo, é uma honra estar aqui e entregar. E, de facto, uma sensibilização para um problema cada vez maior, não só no desporto, mas muito associado ao desporto, mas também na sociedade. Já em novembro, o Prémio de Responsabilidade Social viajou até Pinamanique. O Casa Pia viu a campanha O que se ouve da bancada depende de ti, ser premiada com esta distinção graças aos fortes valores de fair play e respeito pelo adversário que este vídeo pretende realçar. De referir que este mesmo projeto já tinha merecido, de destaque no Liga-te à Fundação, com o nosso programa a dar voz a alguns dos jovens protagonistas que dão a cara por esta causa. Boa, para ver se me sai melhor. És o maior. Espetacular. Continuem. Boa esforço. Bora, equipa. Bem jogado, boa atitude. Força. Levanta a cabeça. Acredita. Se não saiu bem nesta jogada, sai melhor na próxima. A Fundação do Futebol saiu para a estrada com um claro objetivo, celebrar as raízes do talento que nos une. O Liga-nos, o talento surgiu com o propósito de reconhecer o trabalho desenvolvido pelas associações distritais e regionais, através da oferta de 20 bolas e um cheque em cartão da A do continente. Eu acho que isso é importantíssimo, aquilo que estão a fazer em relação às associações, porque é aí que se começa. Acho que mostra muito daquilo que tem sido o trabalho que estamos a fazer, não olhando só para o futebol profissional, mas ir mais profundo, onde está a essência, onde tudo começa. E essa iniciativa para mim é, sem dúvida nenhuma, das maiores que eu já participei, porque não visa somente o futebol profissional, mas também olha para um lado mais considerado, menor. É esse o objetivo da Liga também, é dar cada vez mais apoio às associações e, por sua vez, aos seus atletas que trabalhem, para que cresçam e desenvolvam as suas capacidades da melhor maneira. Não sei se todos vão ser jogadores de futebol ou não, mas o intuito é que eles façam o desporto e o desporto é a saúde. É que a Liga e a Fundação estão para baixo. Estas são coisas que se davam a fazer. É a força do futebol. A formação é importantíssima para se encontrar o talento, mas, sobretudo, formar cidadãos. Para mim é sempre um orgulho estar presente nestas ações, porque sei o quanto pode significar uma bola em cada criança que vai desfrutar deste jogo. É mais uma iniciativa da Fundação, na qual eu estou presente e orgulhoso de fazer parte deste projeto. E referi que o futebol possuiu realmente uma força extraordinária. É um fenómeno que aproxima povos e que gera sonhos. A Missão Continente é, de resto, o importante parceiro neste projeto que pretende contribuir para a prática desportiva local de jovens atletas e que contou com a importante associação de senadores e membros do Conselho de Administração da Fundação do Futebol. Este roteiro já passou por 20 das 22 associações distritais e regionais. Faltando apenas a visita a Beja e Évora, que está agendada para os próximos dias. A Fundação do Futebol marcou mais um golo no âmbito da responsabilidade social ao associar-se à campanha de recolha de bens alimentares do Banco Alimentar, que teve lugar no início deste mês. Mais de 40 mil voluntários estiveram ao serviço dos 21 bancos alimentares que estiveram representados em mais de 2 mil superfícies comerciais, tendo resultado na recolha e doação de 2.292 toneladas de alimentos. Neste lote de voluntariados, destaque para a presença muito especial do membro do Conselho de Administração da Fundação, Nelson Pereira, e dos embaixadores da Liga, Beto Severo e Sílvio Sá Pereira. Figuras incontornáveis do nosso futebol tiveram a oportunidade de viver um dia na pele de voluntário e dar um contributo muito especial para esta causa. Toda ajuda é pouca. Acho que é muito importante nós, neste caso, somos figuras públicas. As pessoas muitas vezes olham para nós e se calhar até param por isso. Eu acho que temos uma figura muito importante na sociedade também. Realmente é muito importante nós ajudarmos as pessoas que mais precisam e, neste caso, o Banco Alimentar contra a Fome. Olha, para já é sempre bom ver as pessoas ajudarem e eu também poder contribuir de alguma forma para algumas famílias carenciadas. E, acima de tudo, com muito mais frequência, em mais sítios, com as pessoas a cada vez mais a dar a cara, acho que era benéfico para toda a gente. Eu fico com o coração cheio porque percebo que estou também, de certa forma, a ajudar. E este é um pouco o nosso papel, porque nós, ao longo do tempo, com uma vida muito ligada ao futebol, entendemos que nestes momentos também temos que dar de nós. Boa tarde, quero desejá-lo. Muito obrigado, muito obrigado. Olá, muito bom dia. Estes miúdos estão aqui, miúdos e miúdas, estão aqui a fazer este tipo de trabalho. não é um trabalho fácil, mas acaba por ser ao fim do dia, de certa forma, que acaba por ser gratificante. Boa tarde, quero desejá-lo. Obrigado. Muito obrigado. É pouquinho, mas é a boa vontade. Isso é que é o mais importante. Obrigado. Boa tarde. A magia das batas não deixa ninguém indiferente e, no mês de dezembro, cruzou o Atlântico para encantar o Funchal. O Hospital Dr. Nélio Mendonça contou com uma visita muito especial de vários craques e nomes de destaque do futebol madeirense. Ruben Miquel e João Aurélio estiveram em representação do Nacional, enquanto Edgar Costa e Fábio Pereira foram os rostos do Marítimo. O brilho nos olhos destes jovens guerreiros atesta bem o poder destas ações e que onda uma bata à esperança. Isto é uma coisa que o clube se associa sempre. Está no ADN do clube. É um campo onde nós também gostamos de jogar e que está sempre presente nas nossas cabeças participar nestas ações de solidariedade para trazer experiências novas também a quer quem cá está, às crianças, ver o brilho nos seus olhos. O importante é nós marcarmos presença, independentemente de sermos figuras mais ou menos conhecidas, mas nos disponibilizarmos para ajudar na medida do possível nestas iniciativas, porque se podemos proporcionar bons momentos às crianças que passam dificuldades, principalmente nesta época de Natal. Às vezes nós não temos a noção das coisas e às vezes temos que estar lá para perceber. E dá para perceber hoje que mesmo uma simples camisola é muito importante para as crianças. E isso é importante para pensarmos melhor nas situações que acontecem no mundo em geral, darmos mais importância às coisas. Não seja a diferença, nós estivemos cá e soubemos que há uma outra criança que não vai conseguir estar numa Natal em casa, não é fácil, numa época destas, vamos acreditar que logo vão estar em casa e possamos o frio ir e estar com a família. O Serviço Regional do Sul da Região Autónoma da Madeira agradece à Fundação do Futebol, aos jogadores, aos treinadores, ao Marítimo e ao Nacional terem-se associado a este momento de descontração para as nossas crianças e aproveito para desejar a todos um bom Natal e agradecer sobretudo nesta altura do ano. Obrigada. Ninguém vai acreditar em mim. Tenho tanta vergonha. Ele prometeu que ia mudar e os nossos filhos... A culpa é minha. Não, 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 não. Se ele descobre, ele vai matar-me. Muito ativo nas diversas esferas da responsabilidade social, o Feirense assinalou o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. A iniciativa, denominada Sem Liberdade, faz aponte para os recursos comunitários que disponibilizam apoio informacional, psicológico e jurídico como forma de promover a liberdade, capacitação e autonomia das pessoas vítimas de violência doméstica. No outro âmbito, os fogaceiros marcaram ainda outro golo bonito, oferecendo refeições aos adeptos visitantes do Marítimo no último jogo que aconteceu no estádio Marcolino Castro. Um Natal diferente. O Vizela tem levado a cabo um mês de dezembro verdadeiramente inovador graças ao projeto Neste Natal Fazemos Diferente. No total, são 25 dias e 25 ações referentes a temáticas como fair play, inclusão, combate ao insulto e erradicação de comportamentos discriminatórios. Numa destas iniciativas, os jogadores do Vizela, Rachid e Matias Lacava visitaram a AIREV, instituição de cariz social, tendo oferecido três dezenas de equipamentos como presentes de Natal. Ao longo destes 25 dias, vai-se colar placas em todo o estádio e com certeza as pessoas ao passar vão ver de uma forma definitiva e eterna todas as palavras que foram dirigidas, que afinal de contas são dirigidas para os adeptos. Neste momento temos 25 dias que, dando a grande extensão da campanha, permite que chegue a toda a gente de uma forma muito mais profunda. Vai ser vários dias e então todos estamos disponíveis para participar nisso e com todo o gosto, porque é uma coisa importante para a sociedade e para o futebol em geral. Na verdade, as iniciativas e as preocupações que temos aqui semanalmente em fazer algo diferente e novo é constante. Estamos sempre à procura de novas iniciativas, novas ideias, muita criatividade para que consigamos de certa forma chegar ao cidadão comum, ao adepto comum, que afinal de contas eles vão ser o futuro do nosso futebol. Vou ligar ao Gans do Casa Pia a ver se nos pode ajudar na campanha de recolha de alimentos. Um verdadeiro act-trick de boas causas. O Chaves e o Casa Pia uniram-se através das suas mascotas, Valentão e Ganso, com o objetivo de promover uma campanha de recolha de alimentos, com o objetivo de ajudar famílias carenciadas. Já a receita da bilheteira do jogo entre Leixões e Feirense reverteu na totalidade para os tratamentos da Maria Flor, menina que sofre de uma doença metabólica rara. Ambos os clubes ofereceram também camisolas oficiais personalizadas. Por fim, o Farense deu a experiência de uma vida ao Elber, um adepto muito especial dos Leões de Faro. Uma verdadeira força da natureza e uma inspiração que mostrou a todos o significado de resiliência e luta ao pisar o mítico relevado do estádio São Luís. O projeto Crescer 24 continua também a sua viagem pelo nosso país. Neste episódio especial de Natal voltamos a contar com emoções em dose dupla pelos campos da Liga Portugal-Sabe-Seg com paragens em Viseu e Ponta Delgada, concretamente nos Jogos Académico-Blenenses e Santa Clara Marítimo. No estádio do Fontelo, vários utentes do estabelecimento Dr. Vitor Fontes da APPACDM deram um colorido muito especial a este encontro, naquela que foi uma experiência que certamente tornou este dia inesquecível. Quando acontecem estes convites eles adoram e é claro, acho que sim, acho que é bom para eles e incluí-los neste tipo de divertimento que acaba por terem, ficarem divertidos nisto e gostam imenso. Queremos que a inclusão de todo o tipo de adeptos seja cada vez maior e cada vez que seja mais possível estas pessoas virem ao futebol porque elas também são academistas, então se são academistas também têm lugar no nosso estádio e é esse o caminho que o Académico quer fazer, é incluí-las também naquilo que é o nosso espetáculo de futebol e naquilo que é o dia-a-dia do Académico. Já nos Açores foram os jovens do Lar Mãe de Deus a viver bem de perto todas as emoções que a paixão do futebol traz consigo. A crescente ligação entre os clubes e as suas comunidades atestam bem o êxito desta iniciativa. É sempre bom envolver a comunidade e para estas instituições daqui em conjunto com a Fundação estamos a proporcionar um dia diferente a estes jovens que vieram aqui ver o jogo que tenho a certeza que vão ficar muito felizes independentemente do resultado final. Qualquer um deles gostam de desporto, gostam de futebol, inclusive temos dois meninos no futebol, tudo o que seja ligado ao futebol e ao desporto é bem-vindo. com seres humanos que antes mesmo de sermos profissionais, de sermos atletas profissionais, nós somos seres humanos e devemos respeitar uns aos outros. Ok? Combinado? O mês de dezembro do Ligas contou com mais uma viagem muito especial que levou as mirabolantes aventuras do mundo do Ligas até Aveiro. Acompanhado pelo fiel embaixador deste projeto, Elton, o Ligas marcou presença na Associação Desportiva do Taboeira para aquela que foi mais uma apaixonante sessão de leituras. Um momento que fez a delícia dos mais jovens que tiveram a possibilidade de contactar com importantes mensagens ligadas a temas como o racismo e o bullying. Houve ainda espaço para momentos de muita diversão e com Elton a reviver os seus tempos de guarda-redes ao ser desafiado pelos mais novos a defender penaltis. Terminamos esta viagem de Natal muito especial pintada em tons bem natalícias. E resta-nos agradecer ao Perlim pela calorosa recepção e pelos cenários encantadores e que de certa forma ajudaram a dar mais colorido a este episódio. Voltamos em 2024 e para entrar no Ano Novo com o pé direito temos um especial Final Four da Allianz Cup. Até lá a Fundação de Futebol deseja-lhe um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo. Liza Novo! Liza Novo!